Aqui estou fingindo, mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Sou doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado O passado